Beleza, estamos de volta com a continuação aqui da nossa obra do metrô, a gente está focando no metrô elevado, poderia até botar subterrâneo e tal, mas como eu quero dar uma aparência de cidade mais moderninha, a gente está focando nesse modo, certo? Bom, no app passado nós mexemos aqui na estrutura do metrô para conectar na área industrial e também para as outras áreas industriais que nós temos aqui de madeira, que é enorme e de agronegócio. Eu até futuramente pretendo expandir o metrô para cá e fechar a onda aqui, fechar ele aqui, conectar no aeroporto, fazer isso, um dos princípios que eu pretendo fazer. Então, sem mais delongas para a gente não ficar perdendo tempo, lembrando que se você gostar da cor, se você não é inscrito no canal, se inscreve, vai me ajudar bastante, é muito importante para mim, certo? Vamos colocar aqui para a gente ver o nível do solo, aqui é o seguinte, eu preciso só fazer um pequeno ajuste de junta, cadê? Cadê você? Deixa eu olhar aqui direitinho, é esse crawl aqui, essa linha, pronto, pegamos, agora a gente vai fazer isso aqui, pronto. Isso. Problema resolvido. Por quê? Ok, gente, nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Bom. Um, dois, três, quatro. Solo, certo? Aqui não vai, quer dizer, vai sim, a gente vai virar aqui, ó. Pronto. Solo. Deixa eu ver se ficou, ih, ficou degrauzão ali, ó. Temos que subir um pouquinho. Então, vamos subir pouca coisa aqui. Vamos subir aqui, ó, nessa segunda... É, não, aqui na terceira, pronto. Subir um pouquinho. Ah lá, agora ficou bom. Agora, a gente vem aqui... Não, não é rua, é aqui, ó. Isso. Ele casa ali. E, deixa eu ver como é que tá o ângulo. Tá perfecto. Desce, sola lá, ó, viu? Ficou lindo. Solo, ele fica... Ele não fica acimentado, é. Felizmente. Agora, aqui. Aqui, a gente tem que tentar, ó, descer. Já daqui. Pra lá, pra pegar o solo. Certo? Ó. Ó, aqui. Então, vamos descer um. E... Ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Outro. Deixa eu ver como é que tá a inclinação. Tá boa. A gente vai poder botar solo aqui agora, não. Deixa eu pegar esse nível aqui. Pronto. Por exemplo, eu quero passar por aqui, ó. Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Depois, no futuro, o que que eu vou fazer? Eu vou... Ó, vai ficar show, hein? Ah, mas, Bruno, você podia ter descido e conectado aqui. É, poderia. Mas, ia ficar com o ângulo muito alto. Eu acho que esse é o termo. Não ia ficar legal, não. Então, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos continuar daqui. Certo. Ó, ele vai fazer isso. E vai aqui. Pronto. Aqui, eu não vou conseguir virar. Eu sei. Então, a gente vai fazer... Cadê? Deixa eu tentar pegar aqui, mais ou menos, o meio. Ó. Eu acho que tá no meio. Por exemplo, o meio, digamos que seja aqui, ó. Né? Então, a gente vai fazer isso e... Isso. Pera aí. Deixa eu primeiro ver. Como é que tá aqui, ó. Tem que subir. Isso. Isso, garoto. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Vamos... Não, não vou conectar que não vai ficar legal. Ó. Vai ficar muito inclinado. A gente vai deixar pra inclinar aqui, nesse pedaço aqui. Cadê a linha? Ali. Ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Viu? Casou. Casou? Não casou? Olha lá, ó, ó. Como eu sei que casou. Ó. É porque eu não... Eu... Eu... Eu sei que ele consegue ver, meu avô. Tá vendo aqui, ó. Esse... Aqui, ó. Aqui tem o da linha que vem lá... Daquele lado do trilho lá, né? Tá vendo ali? Tem um nó ali, ó. Ó. Olha lá. Tem um nozinho aqui. Tá vendo, ó. Então... A faixa tem duas linhas laterais. Ó. Olha lá, viu? Casou, viu? Então aqui a gente pode vir aqui e fazer isso aqui um pouquinho, ó. Não aqui. Isso. Pronto. Aqui eu já sei que tá alinhado, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só que ele vai dar zica da balada ali, ó. Então eu vou jogar, ó. Tentar esticar o máximo, ó. Se bem que eu posso fazer isso aqui também, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá a altura. Pronto. E aqui que ele vai, ó, casar, viu? Olha lá. Estilopor. Estilopor. Olha lá. Ó, legal, ó. Viu? Lembra muito um meme. Existe um meme que circula no... Já circula há bastante tempo nos grupos do City Skylines. Que existe dois grupos grandes no Facebook. O Brasil e o Brasil Oficial. Que é uma ponte. Faz o maior voltão. E segue na rua. E passa o trem por baixo e tal. É o mesmo processo que eu fiz aqui. Por que que eu não fiz direto? Por causa da inclinação. Entendeu? E também, aqui no caso, Eu tento focar a cidade, construir a cidade. Como precisa ter uma aparência mais realista. Como vocês podem ver, eu tento fazer no máximo mais realista. No caso aqui, esse sistema aqui, ó, de interseções que eu fiz. Eu me inspirei em um que eu vi em Teresópolis, né? Zero quarenta. É justamente assim. Como aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. É morro. Tá vendo, ó. É um morro. Então, eu fiz lembrando aquilo, ó. Viu? Bom, eu espero que aqui conecte direito. Mas, como tá com espaço, vamos arrumar essa baguncinha. Certo? Então, vamos vir aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. A gente pode fazer... Tá aqui. Isso. Então, a gente bota... Amigão, amigão. Muita calma nessa hora. Isso. Ó, aqui e... Aqui. Aí, a gente vem aqui, ó. Tira um pedaço. Pega aqui. Usa essa opção aqui, ó. Pista curvada. Pega ali a linha, ó. Viu? E conecta. Fácil. Easy demais. Bom. Vamos resolver dois problemas que tem aqui que a gente não resolveu. Primeiro é a... Rodovia. A gente pode jogar ela aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, vamos... Aqui. Ela vai fazer isso. Faz isso. E faz isso, garoto. Valendo. Aí, ó. Aí, vem aqui. Ela faz isso. E... Aqui a gente vai... Usar a ferramenta... A gente pode até passar por cima aqui, ó. Né? Pronto. Vamos fazer isso. Será que ele vai entrar a ponte? Não. Entraria. O que fazemos com os picos não é um negócio de ninguém, mas a nossa. Apenas gostem da sua salmão R$899,00 com a nossa famosa chave. Então, bem-vindos a gente lá para o Ponte de Ponte de Ponte de Ponte. Ele vai. Eu sei que vai, ó. Ele é bonzinho comigo. Olha lá, ó. Altura boa. Aí a gente aqui, ó. Só que eu dei mole. Tinha que ter feito mais abertinho pra lá. Então vamos. Ó. Aí a gente vai fazer isso aqui Ele não vai Porque está de Brinquedo comigo Isso, cadê? Desceu e a gente conecta aqui Você pode conectar direto, né? Está de boa Aqui a gente tira essa rua Show, problema resolvido A gente tem que subir isso aqui, hein? Está vendo? Olha, como é que está alagando água Vai ficar morrendo preso Eu sei que tem gente que curte, né? Gosta, quer dizer Eu sei que tem gente que Se preocupa com eles Não é que curte, que gosta Se preocupa Mas, né? Não vamos deixar os caras Morrer à toa, né? Vamos socializá-los Certo? Porque nós somos bonzinhos Tá ok, pessoal? Tá ok? Ó, subiu Subiu, subiu Ficou até legal Ou subiu até demais, hein, garoto? Tá bom Tá bom, tá bom Conectamos ali Agora vamos estabelecer a energia elétrica Dez? Uau Você está de bicho hoje, hein, garoto? Ó Aqui 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 Você vai Vou te pegar aqui assim, ó Isso Aí aqui a gente vai fazer isso aqui, ó Eu sei que ele não vai ajudar Porque ele Vai ficar de bobeira com nós Conosco Com nós Cadê? 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 A linha Não estou vendo Tudo bem Pronto Agora aqui Mesmo esquema Aqui é o seguinte O pior que aqui está tão legal É, eu até poderia Não é até bom que a gente vai Desmembrar aquela região ali Vou até fazer diferente Pronto Pronto, aí E está a minha mãe brigando com o meu sobrinho Vamos religar Agora a gente vai vir aqui Que faltou isso Primeira coisa Vamos Parar de novo Óbvio Vamos vir aqui, ó Aqui Vamos Clicar aqui É mais fácil vir aqui, ó E remover É a Amarela, né? É Carregando 229 cabeças Pronto Já era Remove aqui Bom que já fizemos um acesso, ó A gente vai alagar A gente vai aterrar E vamos fazer uma interseção Para conectar aqui O trem Lá e do lado de cá Olha esse canal E vai ficar curtinho Aqui a gente pode botar O terminal Terminal A gente pode botar o terminal Solo O que? O que está rolando? O que está rolando? Espera aí Deixa eu ver Até onde ele está batendo Hum Tá, depois a gente vai arrumar isso aqui Batendo ali na ponte Tá Vamos remover a ponte Isso aqui não está muito alinhado Não, né? Então já que a gente sabe Que está vindo até aqui Pronto A gente tem que tentar botar aqui assim Então vamos Eu acho que Aqui Ó Vou ficar coladão Coladão não vai dar certo Quer ver? Deixa eu tentar botar aqui Ele não vai, ó Viu? Tem que ser no máximo aqui, ó A gente vai colocar aqui, ó Olha lá Falei? Tá bom Sem problemas É bom que a gente tira Esse erro aqui, ó De curvatura Que está rolando Erro de inclinação Curvatura Ó Viu? Pouca coisa Aqui Aqui a gente pode subir Vai até Alinhar mais direito Assim Mais direito Alinhar direito Um Ah, meu Deus Deixa eu ver aqui Como ficaria isso Ficaria aqui, ó Ó Falei? Ficaria ali Agora que a gente já sabe Até onde a gente tem que ir Organizar o solo Pronto E Aqui Organizar aqui também, ó E tá O maluco Gritando Depois Daqui a pouco Ele vai começar a chorar Ó Agora a gente já tem Já a noção Daqui Daqui que a gente quer fazer Ó Só que tem que ser Aqui Isso Então Então Você vem até Aqui É Eu sei que você não vai Alinhar Corretamente Quer dizer Até que alinhou Ó Legal Mas Porém Entretanto Todavia Vocês estão vendo Essas zicas da balada Aí Então a gente diminui Aqui, ó Isso Vamos ser um pouco mais Enfáticos Ó Já tá de brinquedo Comigo, ó Tá de brinquedo Comigo Garoto Sério Aí Ah Não 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 creio Não creio nisso Pô Tá de sacanagem Poxa vida Aí Olha lá Eita Ferro Dureza Pra tentar fazer o troço Alinhado Né Vamos restabelecer aqui O transporte De cargas Certo Pronto Vamos Dar uma Su Tá coçando Minhas costas Aqui Rabi B.S Pronto Pronto Agora A gente vem aqui Ó Preciso nem usar O slope Que eu já sei Qual é o rolo Tô pensando em colocar Outro terminal de carga Aqui Mas isso vai ser Pro futuro Pronto Vamos agora Conectar Aqui, ó A linha Amarela Até aqui Do metrô Pronto A azul Vai continuar Aqui A azul Aqui Amarela E A outra Amarela Pronto Ó Viu A azul Depois Ela vai Vim Para cá Ó Certo Eu nem vi Quanto tempo Já deve estar dando Mas eu acho Que já está bom Próximo app A gente vai Tratar Daqui Ó Dessa área Que eu preciso Arrumar aqui Um pouquinho Pra passar O metrô O que eu vou ver aqui Ah é porque eu mexi Na linha Do Trem Ah não É porque está com água É Vamos liberar aqui Pra ver como é que ficou O efeito Vamos esperar Um trem Amarelo Deixa eu ver Esse aqui é amarelo Não Esse é azul Azulão Tem algum amarelo Aqui perdido Não Tem algum amarelo Vindo Tem Vamos ver se ele já vai descer Vamos acompanhar ele aqui Que aí a gente Finaliza Essa Esse app Né Delícia Véi Delícia FPS Muito Perfeito Olha ele nem parou ali Ali está com um declive Muito alto Ali Ele já quis descer De bicho Para ir para lá Já tem 51 Pessoas Aqui também Ficou bom Pegou o acesso Terceção Vamos seguir aqui Vamos botar aqui Pronto Ah Sem mod de câmera Ele fica Kikando Ó Tá vendo Mas isso aí não dá pra gente arrumar Sem mod Só com mod Ó Quantas pessoas já tem na estação Vamos ver Não vai ver Eu vou ter que puxar aqui Pronto Cadê Eu não consigo ver Ai meu Deus Tem bastante gente Ó Olha lá As pessoas passando no meio do trilho Show Gostei Na moral Gostei 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 Ó Já está vindo outro aqui Ó Muito bom O objetivo dessa obra de expansão ali Foi jogar o Foi para jogar o metrô Para a gente poder ter uma conexão Mais rápida do metrô Porque antes eles tinham que vir até aqui Ó Certo Então é isso pessoal Qualquer dúvida é só comentar Gostou ou curta Não é inscrito no canal Se inscreva Acho que isso é importante Lembrando que nesse período de crise Que nós estamos aí Por causa do vírus chinês Todo dia tem app Dessa série Maneiraça Que é City Skyline Cidade Sem mod Eu até tenho que inventar o nome Para a cidade Certo Porque no mod City Ou Cidade Sem mod É muito genérico Valeu pessoal E até